Amém. isso é um problema de rama ali o livro o robô que não é levar sandi school tomando o 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 que é isso? Bela transformação é humana, não ta expressão por que todos os alheiros moram do mundo. Nós sofremos os alheiros lá, mas por fim do dia o dia em dia. Nós moramos aqui, nós moramos aqui. Nós temos uma coisa que nós moramos e vamos casar com o cavalo. E aí E aí E aí E aí E aí Vai se lhe, não vai fazer o meu filho. Não vai fazer o meu filho, não vai pegar o meu filho. O que eu tenho feito aqui? Arthur, não vai ter uma coisa... A gente vai ver o que vai fazer. A gente vai ver o meu filho, em que nós não nosίimos, que voos de Jeżeli, na minha boca, você säger Grande transmata para você Eu não me vou dizer Eu preciso ver manifesta nossa casa Agora quando acredite na responsabilidade do que você EuヒJa Quando você se tornou no homem Porque você não vê Eu vou dizer Fica no declaring Isso had sido possibilitado eu não quero dar um apóstolo. Agora eu chamo a minha federal extensão de ora n??? Deve ser quanto marcar, se não derrubar do governo, o homem já virou esse para ele se derrubar, o homem é ou algo a verdadeira? Pois é, quem os políticos e bairão escolher é, se eu diressem um risco aí, e vai mais para ele estar querendo ou não, mas não derrubar o homem, o homem já virou esse, quando eu falo, ele vai e o homem já virou esse Deus. Não consegui não fazer isso, não consegui não fazer isso. é muito boa o mundo uma monta mas eu não quero eu tô me manda eu tô me manda eu tô me manda e natal a gente o tanto não tá Aleluia o pessoal Rotoram da Barão da Barça de Beau Fuck the Aleluia! 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 rumo roma 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 re Is anything too hard For the Lord Ok, letra manda Luque Aleluia Tonsukabitu Ngo waka Taramo vata chikunga Waka ituna chikunga Indonaka Ngo waka Taro chiko Ndua Tonsukabitu Ngo waka ituna chikunga Taramo Luque Ndua Tonsukabitu Ngo waka Ngo waka Mere re kina Mere re vincera Vee Vime ri Tu ni wani Napurukone Tekwene El tam Ngo waka Sudomukwendo Ano wane Tangany Ngo waka Ngo waka Ngo waka Ngo waka Ngo waka Ngo waka For God For with God Nothing will be impossible Aleluia Ngo waka Is anything too hard For the Lord Ngo waka Ngo waka Ngo waka Ngo waka Aleluia This question Reveals About God Ngo waka 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 Aleluia! 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Estão um de aqui até hoje 3 para toda Seu Estão r$$$$ Estão r$$$ Estão r$$$ Estão r$$$ Estão r$$$ Estão r$$ Estão r$$ Estão r$ É para você estar lá Estão r$ Aleluia! 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 ALELUYA As端adas vão ter o meu casamento gali de cingkawalu, vocês já estão sempre ocupando de cingkawalu. Isso é um bapak que não tenha cingkat a cana de cingkawalu, óu, they've ismel, make live. Então eles já estão atingindo? Isso quer dizer que eles não têm pensado quando cria que elas estão passando por ela, é só que elas não têm pensado, mas não têm pensado que as pessoas estão passando para mim e a alcança. Agora eles podem não ter atingido, mas nós somos fãs grandes... Vamos lá. Ah aleluia别 te manda a xere Dua telemanda a cere. Gailenga, li sim a tumau, é sha che, yu, que sabe a sui e simeele tu mai br��-ra raro. Mencoya, cabe na nu oiko, Le embasque me kinakara, a taka tonu. Eh, ee. Ngo manda mai parama ta pani para um volta. Turamangu ka naa, Bate-outitam e tingoro Ouzeak, Isbel, maya cli. Méshawoi e simeele, ngango. éo saiba que tu androu Se aradiano chama muuru. Né, saiba que ti engambeza ao simeele? O simeele, nao, me sai gira né , tu não parou jenha. Não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não.